Estamos em Luiz Eduardo Magalhães, nessa festa, muita gente comemorando porque essa semana teve cinco ganhadores aqui na cidade e agora eu vou conversar com um dos ganhadores que ganhou sozinho no terceiro prêmio, o Amoto Honda Pop Zero Kilômetro, o nome dele é Geraldo José da Silva, e aí José, como é? Bem, né? Graças a Deus ganhamos um prêmio aí, acho, da sorte, estamos tranquilos. Então, vem acá, me diz uma coisa, durante o sorteio você estava marcando sua casa? Não, não, eu estava em casa, não estava marcando, segunda-feira foi que o rapaz chegou para mim e me identificou que eu tinha ganhado a Pop, né? Mas você não estava marcando na hora do sorteio, então? Não, eu não marco, eu deixo lá, depois é que eu vou no Facebook e confiro os ganhadores que teve, aí a gente sabe, né? Ah, então você confia no Oeste da Sorte de você comprar e não marcar porque você sabe que não precisa para poder ganhar, não é isso? É, a gente tem que confiar, né? Porque é sorte e a gente tem que arriscar, vamos ver o que é que dá. Vem acá, você compra pela primeira vez ou você já vem comprando há muito tempo o Oeste da Sorte? Essa foi a primeira que você comprou ou não? Não, essa aí deve ter sido já umas cinco ou seis cartelas já que vem comprando elas. Mas você sempre continuou arriscando, sempre continuou, não desistiu e agora você está aí ganhando a moto, né? É, agora que a gente vai comprar mais, né? Que é para poder aventurar, ganhar um carrinho desse aí já é muita coisa para a gente, né? É, com certeza. Mas me diz uma coisa, você ganhou a moto e você não quis a moto, por quê? Não, eu conversei com ele e é o seguinte, se ele daria o dinheiro, ele disse, não, você é melhor você ficar com a moto. Aí eu falei, aí ele disse, ah, então você pode ficar com a moto. Aí ele só falou isso para mim, não disse que não ia trazer a moto para mim, né? Então eu fiquei com a moto. Porque você escolheu ficar com o dinheiro em troca da moto, para você não ficar com a moto e você ter que vender e ter o trabalho todo de tirar e emplacar e tudo. Aí você resolveu ficar com a moto, foi devido a esse motivo? Também, né? Mas como veio o dinheiro, melhor ainda para mim. É tranquilo, de boa. Ah, então pronto. E eu quero que você olhe agora para a câmera e fale aqui, aquela pessoa que até hoje não comprou o Oeste da Sorte, o que é que você tem para falar para ela? Com certeza que comprem, né? Que o Oeste da Sorte é confiável, né? Está aí o prêmio que eu ganhei, uma pop, né? No valor de 5 mil reais agora que eu vou pegar. Então, continue comprando, quem não comprou, compre. Com certeza sai aí. Então, nesse momento, eu quero convidar o vendedor Pé-Quente a entregar um cheque simbólico no valor de 5 mil reais e a galera pode comemorar. A sua vida vai mudar. Oeste da Sorte.